A Dvart Também chamado de porco formigueiro, o mamífero africano é encontrado ao sul do deserto do Saara, em savanas e áreas semiáridas. O nome é Dvart, ou porco da terra, refere-se a seu rosto fino e hábitos de escavação. O porco formigueiro pesa até 65 kg, e pode chegar a ter 2,2 m de comprimento, incluindo a cauda pesada de 70 cm. O rosto do animal é estreito, com focinho alongado, olhos muito reduzidos e orelhas grandes de até 24 cm de comprimento. O pelo do porco formigueiro é ralo e cinza amarelado. Possui 4 dedos na pata dianteira, e 5 nas patas traseiras, com unhas que parecem cascos semelhantes a espadas. Quando cavam tocas essas podem ter até 13 metros, com várias câmaras de dormir. Ele abandona as tocas antigas e cava novas tocas com frequência, para fugir de predadores. A dieta do porco formigueiro consiste quase inteiramente em formigas, e cupins. Quando sai à noite, ele pode andar de 10 a 30 km, percorrendo caminhos em zigue-zague, parando frequentemente para cheirar e pressionar seu focinho contra o solo atrás de formigas. Os órgãos sensoriais carnais no septo nasal, provavelmente detectam pequenos movimentos subterrâneos, e fica mais fácil para ele achar comida. Possui uma língua bem pegajosa, estendendo-se por 30 cm pois sua boca é bem pequena, é usada para lamber os insetos que estiverem dentro do formigueiro. O porco formigueiro tem uma pele grossa, que o protege de picadas de insetos, e principalmente do frio à noite. Se ameaçado enquanto está longe de uma toca, pode se esconder do predador cavando um enorme buraco em apenas 5 minutos. Os sexos se associam apenas durante os períodos de reprodução. Após uma gestação de 7 meses, nasce um filhote de cerca de 2 kg, durante a estação das chuvas. Ao nascer, as garras já estão bem desenvolvidas. O jovem fica na toca por duas semanas, depois segue a mãe. O jovem fica na toca por duas semanas, depois segue a mãe. O jovem fica na toca por duas semanas, depois segue a mãe.